Fala galera, beleza? Tô aqui, vou fazer um videozinho rapidinho aqui só pra mostrar como é que tá o setup de pobre aqui É que recentemente eu consegui adquirir essa belezinha aqui ó Webcam, isso é a Lenovo 300 UHD Não é melhor da webcam não, mas acho que vai cumprir o papel aí de poder Pelo menos ter uma webcamzinha aí pra poder gravar alguma coisa O make de novidade é isso né, tem aí meu ring light improvisado Gostaram da gambiarra aí ó Esse é um T né, de PVC Porque o ring light ele tinha esse tripézinho aqui ó Ele fica nesse tripé no caso né Mas aí o tripé ia ficar aqui na frente do segundo monitor aqui Ia me atrapalhar e eu ver o segundo monitor Então eu tirei ele, desenrosquei ele aqui Aí eu fiz um corte no Fiz um corte aqui né No No cano Encaixei o Encaixei ele ali e fiz um corte embaixo também pra eu poder encaixar no monitor Aí ficou esse ring lightzinho aí Aí ele tem aqui ó O cabo não tem jeito, vai ser isso aí mesmo Não tem muito o que fazer não Mas tem aqui o botãozinho aqui ó Aí você liga ele lá Tem três cores, tem mais quente Tem temperato normal, mais frio, mais azulado né no caso Então tem ele E tem esse outro gambiarra aqui que eu fiz também ó As paredes cascadas aí Mas esse aqui também O cano PVC ele é mil e uma utilidade Eu fiz um corte nele Tinha uma fita de LED Ela já tem aquela Parte adesiva né Colei ele lá dentro Aí ele fica aqui Pra ligar ele tem que Pera aí que eu vou dar um pausezinho rapidinho aqui Não, voltei aqui Porque eu tinha que usar as duas mãos Mas aí ele fica assim Iluminado assim Até que não dá ruim não Os dois juntos Clareia bem aqui Mas aí é só isso aí É mais a webcam que eu queria mostrar mesmo Porque o resto já tinha já Microfone eu uso esse pequenininho aqui ó De lá pela Esse é o Boya M1 M1 qualquer coisa Não lembro o nome agora Porque microfone não tem jeito né cara Webcam é caro Mas microfone Puta que pariu De resto é isso aí Vou mostrar Aí agora vai ter umas gameplayzinha Com webcam aí Fechou? Valeu galera Tamo junto